Elas gostam da minha voz no ouvido E sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de ser dado ferido Se envolvem sem medo, sem pensar nunca E se apaixonar com o cowboy Vai cocava, bebê, depois do pré-vém Sabe o que mais faz bem gostosinho Eu chamei ela pra Rosa e ela me pediu assim Basta você me, basta você me Tira o chapéu e a bota e eu te boto gostosinho É o sã do fio Elas gostam da minha voz no ouvido Sentir o meu cheiro do novo bandido Elas gostam de sentar no peito E se apaixonar no seu amor Pra contar uma bebê depois do prévio Sabe o que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra rosa, ela me pediu assim Nossa rosa em mim Põe a mão do cara Nossa rosa em mim Nossa rosa em mim Nossa rosa em mim Nossa rosa em mim Tira o chapéu e a bota e eu te boto gostosinho Nojado, nojado de Houston Chama o ativo pra fechar Ai, ai, ai Caralho, cara É com praukan no paredão Eu bombei, aquela moscada invejosa Hoje ela quer me dar, só porque eu que quero amor Só na sua pina coxinha, arrasta ela pro cantinho Sou relíquia do massim, pra pão de alemãozinho, pra achar pra mim Comprei, aquela moscada invejosa Hoje ela quer me deixar, só porque eu que quero amor Manda sua pina coxinha, arrasta ela pro cantinho Sou relíquia do massim, pra pão de alemãozinho, pra achar pra mim Você me faz tão bem É que eu raspo o forte o mundo, de onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem A gata me deixou sozinha, dormindo com o meu travesseiro Me faz tão bem A gata me deixou sozinha, visto o seu cheiro Me lembro bem Ela me deixou sozinha, dormindo com o meu travesseiro Bom, vem, aquela moscada invejosa Hoje ela quer me beijar, só porque o pico é famoso Só na sua pina coxinha, arrasta ela pro cantinho Sou relíquia do massim, pra pão de alemãozinho, pra achar pra mim Bom, vem, aquela moscada invejosa Hoje ela quer me beijar, só porque o pico é aquele Só na sua pina coxinha, arrasta ela pro cantinho Sou relíquia do massim, chama da abração do Kiko Você me faz tão bem É que eu raspo o forte o mundo, de onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem A gata me deixou sozinha, dormindo com o meu travesseiro Me faz tão bem A gata me deixou sozinha, dormindo com o meu travesseiro Martins Cedês O estourado dos paredões Ticabana, papá! O Master Drive tem o melhor SSD para o seu computador E o melhor carregador de celular para o seu carro Não é isso aí, Tapia? Isso aí, galera, aqui São vários padrutos, como cartão de memória e pedrajo Bom, 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 Master Drive é muito bom O melhor do Brasil Sucesso do Trulho Milionário! Martins Cedês O estourado dos paredões Cavalo selado com nuvens forte, na dança com mal, minha vez é A gata da batisteira me entrega esse cabo na marca do carro, quero vê-me Onde tá? Seu barco estourado dos paredões Tem que beber no cacau, é o doido não fica em pé Onde tem meu nome, eu tô no meio, baquejado eu tô no meio Lançando com a vaquerinha no meio do desmantelho Onde tem meu nome, baquejado eu tô no meio Lançando com a vaquerinha no meio do desmantelho O combustível do baquejo, é o doido de lé Tem que beber no cacau, o doido não fica em pé O combustível do baquejo, é o doido de lé Tem que beber no cacau, o doido não fica em pé Onde tem meu nome, baquejado eu tô no meio Onde tem meu nome, baquejado eu tô no meio Ai papai É feito igual de ver no meio do desmantelho Cavalo selado, como o viz, fora A dança com o round e a mesa é agora A batisteira me pega esse carro Vou na marca do carro, quero ver, vou deitar A dança com o round e a mesa é agora A batisteira me pega esse carro Na marca do carro, quero ver O combustível do baquejo, é o doido de lé Tem que beber no cacau, o doido não fica de pé O combustível do baquejo, é o doido de lé Tem que beber no cacau, o doido não fica em pé Onde tem meu nome, baquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelho Baquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelho O combustível do baquejo, é o doido de lé Tem que beber no cacau, o doido não fica em pé O combustível do baquejo, é o doido de lé Tem que beber no cacau, o doido não fica em pé Tem mais uma de vaquejada, tem mais uma de vaquejada do DJ Vem comigo que eu tô na pegada Hoje eu quero te ver na balada Mas tem que ser top pra ninguém saber Qualquer coisa me dá um sinal E o clima ficando legal A gente se envolve, deixa acontecer Quero boter a sua boca, virar sua roupa Fazer amor, gosto, sou doce feito mel Se tiver afim, faz um sinalzinho Que a gente sai daqui direto pro motel Se quer amor, você faz um amor, ele me move Pra curtir só, você faz um ser Mas se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho Eu vou correndo amar você Se quer amor, você faz um L de nome Se quer curtir só, você faz um ser Mas se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho Eu vou correndo amar você Martinho Cedez, o estourado dos paredões Vem comigo que eu tô na pegada Hoje eu quero te ver na balada Mas tem que ser top pra ninguém saber Qualquer coisa me dá um sinal E o clima ficando legal A gente se envolve, deixa acontecer Quero morder a sua boca, virar sua roupa Fazer amor, gosto, sou doce feito mel Se tiver afim, faz um sinalzinho Que a gente sai daqui direto pro motel Se quer amor, você faz um L de nome Que a curtir só, você faz um ser Mas se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho Eu vou correndo amar você Se quer amor, você faz um L de nome Que a curtir só, você faz um ser E se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho Eu vou correndo amar você E eu vou papá Se quer amor, você faz um L de nome Na curtir só, você faz um ser Mas se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho Eu vou correndo amar, amar, amar você Tem gente que não quer amor Só gosta do calor E faz embaixo do vento E chega ainda a ter lua Nossa noite toda lua E vaza não nascer o sol Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois vai ser pra sempre Mas não, mas eu gosto assim A gente não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se se apega A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto, eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se se apega A gente usa a cama só pra... Mas sem amar, sem amar Sem amar, sem amar Sem amar Sem amar, sem amar Sem amar, sem amar Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois vai ser pra sempre Mas não, mas eu gosto assim A gente não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se se apega A gente usa a cama só pra se usar A gente usa a cama só pra... A gente usa a cama só pra se usar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar E sentar no capuz da saveiro Colocar na caixa de som O som que maltrata o grave O meu coração Porque hoje sou na rua Sou no copo, na loucura Sou de uma saudade Filha de uma puta querida Do bate-bata até que me derruba Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um bato Caio na sua cama A gente pode eu sair fodido de lá Mas se hoje eu for cair Eu caio na sua cama Se eu caio na sua cama A gente pode eu sair fodido de lá É melhor seu ringue O repertório mais gostoso do Brasil Chama o Kiko, vai! Chama o Kiko, vai! Vou abrir uma garrafa Tirar minha camisa E sentar no capuz da saveiro Colocar na caixa de som Só pelo lado da um gato E o meu coração Porque hoje sou na rua Sou do copo, na loucura Sou de uma saudade Filha de uma puta querida Do bate-bata até que me derruba Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um bato Se eu caio na sua cama A gente pode eu sair fodido de lá Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um bato Se eu cair na sua cama A gente pode eu sair fodido de lá Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um bato Se eu cair na sua cama A gente pode eu sair fodido de lá Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um bato Se eu cair na sua cama A gente pode eu sair fodido de lá Eu sou do Kiko Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vagueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregue no lançar Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde é sua Perdi pra te esquecer de largar a minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor pelado a puro Que sabe matar, tá bate, bate, me machuco Olha, né, tu jogou Onde são desse vaquero Não penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu queria esquecer esse amor pelado a puro Só me maltrata, bate, bate, me machuco Olha, né, tu jogou Onde são desse vaquero Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregue no lançar Empregue no lançar Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde é sua Perdi pra te esquecer de largar a minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Eu tentei, 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 Eu sou do Gui com Chicabana, bebê, vai Vamos sim, para no forrazinho, vamos no forrazinho Pior que caindo o cavalo é não te ver Ô morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber O forró lembrado de você Saudade da porra, mas meu coração Se tu não tem vaqueiro, não conta que chama na boca Sinto minha vida, tô saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu cadeiro Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galeiro Amor, volta, volta pro teu galeiro Pior que caindo o cavalo é não te ver Ô morena, saudade de você Pior que caindo o cavalo é não te ver Do forró lembrado de você Pior que caindo o cavalo é não te ver Pior que caindo o cavalo é não te ver Pior que caindo o cavalo é não te ver Pior que caindo o cavalo é não te ver Pior que caindo o cavalo é não te ver Martins Cedês O estourado dos paridões É verdade, eu sou José Como pode ser o gosto de alguém Se estava alguém não ser seu Fico desejando nós Gastando o mar Tudo só pode estar E mais Vai morrer Tô tanta adença A planete barra Só em pedir Me lembro Minha linda flor Meu jasmin Será Meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo eu volto atrás Estou entrega a ponto de estar sempre só Esperando sim Ou nunca mais É tanto Passar Mas pode sim ser Sim, amado E tudo acontecer Eu quero dançar com você Dançar com você 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 Aô, paixão Eu sei que ainda sou O amor da sua vida Porque quando duas pessoas se amam Elas não se submetem Nem se dominam Apenas se completam E hoje vamos nos completar Nesse clima maravilhoso De Poço Verde Fecha Oh, pra que tentar fugir Oh, pra que tentar seguir Pra que deitar Se não consegue me tirar Agora é com você Agora é com vocês Eu sei Não dá pra fugir Não dá pra fugir Por isso é diverso Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Oh, pra que tentar seguir Oh, pra que tentar seguir Na, 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 na Amor na sua vida Eu já toquei ela, daqui a pouco eu toque de novo Essa aí, essa aí, essa aí Ah, tá É a Chicabã Já estava perto do prazer, ao menos para mim Mas se o vento quiser te levar, você sabe o seu lugar Eu maço o mimado e para beber, que é a bada de fim O que existe em mim Mas não pode ser mais um momento Tudo bem, seu tempo Eu toco de vaidade, já não tem lugar Não deixe o amor entrar Eu maço o mimado e nem amado Obrigado, meu amor Poderá sentir o que existe em mim Sente Diz que não foi um erro Eu te amarei Toda noite eu tive um sonho bom A pegada com você Fantasia O que restou em mim Foi o que sempre Obrigado, meu amor E agora eu sei que você se foi Mas o Teixeira ainda está no ar Aqui de verão Sente Diz que não foi um erro Eu te amarei Obrigado, gente Sente Diz que não foi um erro Assim Outra noite eu tive um sonho bom A pegada com você Eu sou do Kiko e Chicabana, meu rei Salve, salve, galera Tem músicas na vida da gente Que só prestam a ouvir bebendo E essa que eu vou cantar agora é uma delas Segura Segura o trio, motão Segura o trio Não há pouco para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer ser ficando Derrama seu amor em mim Tu mais não gostou de mim Não sente amor por mim Me fere, me risca de amor Não foge, não me alimenta Já sabe que eu vou cantar Me conquistou e agora estou solto Quais as armas que encontrar Pra fazer ser ficando Pra fazer seus encantos Pra fazer seus encantos Pega fazer o amor em mim Mas não gostar Mas não gostou de mim Não sente amor por mim Me fere, me fere, me risca de amor Não foge, não me alimenta Já sabe que eu vou cantar Me conquistou e agora estou sofrendo Me fere, me fere, me fere, me risca de amor Não foge, não me alimenta Já sabe que eu vou cantar Me conquistou e agora estou solto E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Eu tô sofrendo, mas eu tô bebendo Porque só sofre por amor Quem não tem dinheiro pra beber E as seus pés vão me levar Onde as minhas mãos conseguem chegar Me leva onde você for Estarei muito santo sem o seu amor Agora é a hora de dizer Pra cima, pra cima E hoje eu tinha Eu não vou negar E outra pessoa Não servirá Tive que ser você Se por que, sim, pra que Tive que ser você Se ser necessário entender Que as seus pés vão me levar Onde as minhas mãos conseguem chegar Me levar Aqui a gente tá no bloquinho da Chica Estarei muito santo sem o seu amor É bloco de amor da Chica Agora é a hora de dizer Tira o pé do chão E hoje eu te amo E hoje eu te amo Não vou negar E outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem por que, sim, pra que Tem que ser você Se ser necessário entender E hoje eu te amo Eu não vou negar E outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem por que, sim, pra que Tem que ser você Sem ser necessário entender É Chicabana, meu rei Hoje eu penso em você Nem como Era mãos tão próximos Como é que eu fui me apaixonar por você Só ver se não tivesse ido Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já fizemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Eu sei, eu sei, eu sei Ivan Francisco Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Relaxe Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vai, vem! Não sou do Gui com Chicabana Vai, vem! Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria Tudo que nós dois já fizemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei 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 Chama aí, chama aí Marca o Gui com Chicabana Oficial Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Eu vou ter uma saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Bora, meu irmão, um beijo grande, linda Se é Chicabana, meu rei Vai! Eu sou do Gui! Vai! A caminhão do Braco é o que for A fama vai na conversão Daqui ela me chamou Vai, vem! Rapada, vai passando a morgadilla Vai, vai! Vai, vai! É o pedaço do menino do Brasil É o pedaço do menino do Brasil É o pedaço do menino do Brasil Safada, vai sentar, relaxa com esse sorriso em copa Fulcita, relaxa com esse sorriso em copa Fulcita, relaxa com esse sorriso em copa Fulcita, vai morrer Fulcita, relaxa com esse sorriso em copa 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 E vai, 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 vai Safada, sinta, relaxa com esse sorriso igual vai Sinta, relaxa com esse sorriso igual vai Sinta, relaxa com esse sorriso igual vai Sinta, relaxa com esse sorriso É o som do vinho, chica Martins Cidês, o estourado dos baridões É o melhor swing do Brasil, bebê Vai papai Ei, vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo? Quer vir pra minha base? Então entra na nave Vou arranjar minhas costas quando passei com a minha tropa Fez no suporte, meu moço com várias notas Embaixo de babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim Fala meu nome Jaca pro homem Vou pra suçado, trajado, lá lá no peito que ela gosta Sabe que a tropa maceta vem O estralho aqui tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Sussurra baixinho Sussurra pra mim, vai Fala baixinho, bebê O melhor swing do Brasil Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo? É vir pra minha base? Então entra na nave Ou arranjar minhas costas quando passei com a minha tropa Fez no suporte, meu moço com várias notas Embaixo de babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Jaca pro homem Fala baixinho Vou pra suçado, trajado, lá lá no peito que ela gosta Sabe que a tropa maceta vem O estralho aqui tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Sussurra baixinho Sempre pra mim Fala baixinho Vai 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 É o melhor swing do Brasil Tão, 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 tão Jaca pra si É o senhor da Chica Bull Lembrei Olha chorando, dando porrada na mesa Ai meu Deus Tô aqui bebendo, eu lembro um pudequinho de esquina, cerveja e brinca Depois de um dia esperou de trabalho, já é bem deitar Bora Valeu uma saudade Valeu uma saudade Eu sei que eu não posso brincar, mas eu já não esqueci o coração Prometeu nunca mais, já caí, só que agora bebeu, tá sem dignidade Valeu uma saudade Daquela seu coração Ai, e aí 9, 9, 12, 5, 0 Que tá curtida a Chica Bara, canta junto Vamos Eu sei que eu não posso brincar, já é muita raiva misturada com a tristeza Olha chorando, dando porrada na mesa Eu sei que eu não posso brincar, já é muita raiva misturada com a tristeza E dando porrada na mire E dando porrada na mesa Derrama, derrama, seu bem Eu sei que eu não posso brincar, mas eu não esqueci o coração Prometeu nunca mais, já caí, só que agora bebeu, tá sem dignidade Me valeu uma saudade Olha o número dela, o número dela 9, 9, 12, 5, 0, 7, 3 Eu em força o verde outra vez É muita caiva de saudade, de tristeza Hoje eu chorando o dedo porrada na mesa Lembrei Tem muita caiva misturada com a tristeza Hoje eu chorando o dedo porrada na mesa Lembrei Hoje eu chorando o dedo porrada na mesa Hoje eu chorando o dedo porrada na mesa Derrama, derrama, você vê O melhor repertório do Brasil